Soage Music, Novidade On Mana moça me dá teu amor, se quiseres me dá teu valor Se quiseres aquele abraço de lor e me chama, ô baba, ô baba, malaba, malaba, ô baba, me chama, me chama, me chama, me chama Ai amor, me chama, vou contigo pra fama, esqueça tudo, me chama Quando tu me toca, fico louco, louco, se não venho cedo, fala, demorou, demorou Quero dar aquele todo amor, todo amor, todo amor, todo amor, todo amor Amar que é amapolo, eu tô gostando de ti, como eu gosto do bolo Te sentir saudade, baby, pega no fono, liga, fono, liga, mas Ei, liga esse fono, de uma suíte, baby, eu sou teu dono Eu sei que existem várias, mas você é como, mas você é como, mama Mana moça me dá teu amor, se quiseres me dá teu valor, se quiseres aquele abraço de lor e me chama, ô baba, ô baba, malaba, malaba, ô baba, me chama, me chama, me chama, me chama Dá-me teu amor, e o teu abraço, eu sinto tua falta, juntamente teu carinho Love, não acredito que isso foi, nosso novo tava andado, tipo, somos doidos Pega no fone, liga pra mim, algo nos separa quando estamos unidos, mas a vida nos reserva a coisa bonita A saudade bateu, me encontras ali, baby, falando sério, tamo junto nessa Hoje é teu dia, por favor, me começa Vai, me entrega o seu amor, vai me entrega o teu valor, baby Pega no fone, liga pra mim, a saudade bateu, me encontras ali, baby, falando sério, tamo junto nessa Mana moça me dá teu amor, se quiseres me dá teu valor, se quiseres aquele abraço de lor e me chama, ô baba, ô baba, malaba, malaba, ô baba, me chama, me chama, me chama, me chama, ô Mwana mosa mida te uamu, se kizeriz mida te uvalu Se kizeriz la kele abra sodi loni misama Obaba, obaba, malaba, malaba Obaba, obaba, misama, misama, misama Obaba, 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 malaba, malaba Soaic Music, no catch on